Oi, oi, me responde só uma pergunta. O que você faria se obtivesse um ganho de 5 a 30 mil reais todo mês sem que pra isso você tivesse que bater ponto ou ter um patrão e trabalhando 100% pela internet? Você acordaria mais cedo numa segunda-feira? Você viajaria com a sua família pro exterior? Você compraria aquilo que você tanto deseja sem ter que ficar olhando tanto o preço das coisas? E se isso acontecesse em 2021? Afinal, muita gente não diz assim, ano novo, vida nova? Isso tudo é possível, mas calma, porque aqui eu não tô falando de day trade, marketing multinível, marketing digital, afiliados, não. É um método simples daquilo que já funciona bem na internet, que você conhece bem, venda de produtos físicos, só que num modelo sem que você tenha que investir em estoque próprio com fornecedores nacionais. Eu vou dar uma aula 100% gratuita que tá próximo já de começar, explicando passo a passo como funciona o método simples, o método DEP, que é justamente trabalhar com produtos sem que você tenha que investir em estoque próprio com fornecedores nacionais. Essa é a única aula que ensina a fazer isso pelo celular do absoluto zero. Então vem comigo, pressiona o botão saiba mais e eu já te vejo agora do outro lado na sala virtual.